As Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar está completando cinco anos. O programa, que tem como objetivo promover a cultura de paz nas instituições de ensino, já está presente em 2.325 escolas no Estado. Para comemorar os cinco anos, o governo do Estado lançou nesta segunda-feira o concurso cultural Tamo Junto com a Cipave. Esse concurso, o principal objetivo dele é despertar a curiosidade das pessoas a respeito do que é a Cipave, para que a comunidade toda envolvida com a escola, as pessoas que moram naquele bairro, naquela rua, saibam o que é uma Cipave e a partir da letra da música, desse envolvimento, começar a perguntar, entender melhor. Eu acredito que o resultado vai ser muito positivo. De acordo com a Lei nº 14.030 de Autoria da então deputada Maria Helena Sartori, as comissões têm a função de diagnosticar vulnerabilidades no ambiente escolar, planejando ações para resolver os conflitos. Tem muitos exemplos que são significativos e que estão mostrando mudanças de comportamento. E a gente só vai mudar a sociedade se o comportamento das pessoas mudarem. Então, quando você vê um menino dizendo, eu aprendi, que se eu respeitar o outro, o outro também vai me respeitar, isso significa realmente uma mudança. O governador José Ivo Sartori destacou o esforço e dedicação de todos os envolvidos. Junto com toda a comunidade escolar, com os professores, e apesar de todos os desafios e todas as dificuldades, existe trabalho, sim, para garantir que a gente possa alcançar uma qualidade de educação melhor no nosso estado. Com todos os desafios, todas as dificuldades, os problemas existentes, eu acho que nós não estamos perdendo a oportunidade de justamente nos concentrarmos nessa caminhada. Legenda Adriana Zanotto